Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 255 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos fazer uma projeção dar de gato mestre com a nossa bola de cristal, eu tirei a minha aqui do armário e tentar projetar o que vai acontecer de principal no MMA no ano que vem os balanços do ano de 2020, as melhores lutas, os melhores lutadores e tal, a gente vai fazer através das listas do top 6 então hoje é só olhar adiante e para me ajudar com essa tarefa temos aqui o time caseiro, ele, Lucas Carrano o CEO, o presidente, o dono do sexto round, dando audiências maravilhosas, né, 100 mil visualizações por vídeos e com uma aceitação muito grande também, a não ser aqueles que reclamam do seu queixo, né Carrano, como vai querido? Fala Renato, fala André, pessoal de casa, pois é cara, é porque o podcast não tinha imagem, né, então não dava pra ver e eu vou te contar uma parada, é aquela coisa, a gente não repara na gente mesmo, né, eu nunca tinha visto isso não mas depois que o pessoal começou a falar, realmente, se pegar um Uber de um lado ao outro aí do meu queixo vai ficar um pouco caro, e cara, bora pra fazer essas listas, todo mundo sabe que a principal função do jornalista é prever o futuro, entendeu? É aquilo que a gente faz de melhor, é aquilo que tá ali 4 anos na faculdade estudando pra poder prever o futuro, realmente cartomancia, futurologia, etc, e bora lá, não vai dar errado não, tenho certeza E temos ele também, né, o grande gato de Niterói, o galã André, que gosta de ser chamado dessa forma quando é encontrado na rua, nas redes sociais, como vai meu querido narrador do canal Combate, o grande papai do ano E aí, beleza galera? Pô, um abraço pra vocês aí Tá rolando um barulho, vocês estão ouvindo algum barulho? Tá rolando um barulho, mas podcast aqui é a nós, né, somos a rapaziada, a raiz É a raiz, é a raiz, tô fazendo uma brincadeirinha na minha janela, trocando a janela aqui de casa, tô fazendo esse barulho Bom, primeiro, você fica me sacaneando disso, né cara, mas pô, tô aqui ao lado dos olhos azuis mais bonitos do YouTube Tô aqui com um rapaz com uma mandíbula de modelo internacional, máscula, você entendeu? Você vem falar que eu sou galã? Fala sério, pô, eu sou apenas o pai barrigudo, né, porque você quando vira pai você já ganha uma barriga automaticamente, né? Então um abraço pra vocês, um abraço pra todo mundo que nos ouve aqui, seja lavando a louça Pra você que tá fritando um ovinho aí, pra tomar seu café da manhã, bota uma fatia de queijo mussarela em cima e vamos ouvindo o podcast aqui, que a resenha tá boa, né? Do you wanna be a f*** fighter? That is my question Mas olha só, vocês são muito isentões, ficam em cima do muro, hoje eu quero saber respostas desassombradas, diretas e retas E a primeira resposta é a seguinte, qual campeão do UFC vai com 100% certeza? Porque é que a gente sabe tudo, né? A gente não tem meias certezas Qual campeão do UFC vai perder o cinturão em 2021? Detalhe, nenhum perdeu em 2020, né? Todos os campeões que começaram o ano, terminaram o ano com seus cinturões Não houve destronamentos, não sei nem se essa palavra existe Mas quem vai perder o cinturão em 2021, Carrano? Cara, vou te dar logo dois então Eita! Eu acho que o Jan Blachowicz vai perder o cinturão em 2021 E eu vou agora o mais polêmico, acho que o Alexander Volkanovski também não vai terminar o ano que vem como campeão dos penas Então, cada um deixa os nomes e depois a gente debate, tá? André, quem perde cinturão em 2021? Eu vou de Jan Blachowicz também Eu vou de Volkanovski também E eu adiciono mais um nome na lista Senhor Camaru Usman Eita, fé! Ó, já puxando a brasa pra quem é de Niterói Já tô vendo tudo Eu vou adicionar mais um nome na lista Eu ia falar o Volkanovski também Porque eu acho que ele vai ter um calendário bem ruimzinho em 2021 Vai ter o Brian Ortega Provavelmente o Zabit E quem sabe aí o vencedor de Max Holloway e Calvin Catar Então são três lutas em que... Pô, mas é pra explicar? É pra explicar ou só dar o nome? É porque eu sou o último, né? Ah, você é o chefe, né? Você é o chefe É, também Eu não queria falar isso, né, André? Entendi A gente fala A gente fala que 10 segundos cada Depois o Renato vai lá e pode explicar tudo E aí fica parecendo que a gente tá tirando o negócio do nosso orifício É, que não recebe luz solar E o Renato fazendo análises embasadas Cheias de fundamento Eu entendi O azar dele, ô André É que sou eu que edito podcast Vocês estão vendo como eu não mando em nada aqui? Mas deixa eu seguir com o meu relato Que eu prometo que eu vou entregar algo Eu acho que o Volkanovski, né? Porque é por causa do calendário Então, por mais que ele seja favorito, né? O Volkanovski, ele tem um quê de underdog, né? A gente nunca acredita muito nele, né? Tipo, por algum motivo Não sei se é carisma Porque ele é pequeno Uma categoria Baixo, né? Alguma coisa assim Mas ele é extremamente eficiente Eu acho que ele vai ter um calendário muito ruim Que todas as lutas ele vai ser 50-50 Com os adversários, né? Seja uma terceira com Rollins Calvin Catar Zabit Brian Ortega São todas lutas muito ruins Mas eu vou adicionar um Que vocês não citaram Que eu acho, de todos os citados Na minha opinião, claro É o mais provável de perder o cinturão Em 2021 Disparado, assim É um cara que se terminar 2021 Com o cinturão Eu vou ficar chocado E essa pessoa se chama Steve Miotic Eu acho que Steve Miotic Não termina 2021 Com o cinturão Porque ele vai ter O pior calendário De um ser humano No MMA Ele vai pegar Se não tiver lesão Se não tiver, né? Nas CNTPs Ele vai pegar Francis Engano E se vencer Vai pegar o John Jones Então, meu amigo Não tem como ficar pior do que isso Ele tem 37 anos Provavelmente já passou do auge, né? É difícil dizer isso Com duas atuações boas Contra o Daniel Cormier Mas é muita guerra Muita quilometragem Apanhou muito Nas lutas com o Daniel Cormier O queixo resistiu Vai pegar o maior pegador do esporte E se vencer Vai pegar Talvez o maior lutador Da história do esporte Então, eu acho que Quem está com mais a cabeça A prêmio De todas as pessoas É exatamente O bombeiro Steve Miotic E se ele passa Ileso Por 2021 Eu estarei pronto Para dizer Ele é o maior Peso pesado Da história do esporte Me desculpe Fedora Emelianenko Mas Quero saber A opinião de vocês Sobre os palpites De vocês Apesar de eu já ter me Adiantado E queimado Os argumentos Pro Alexander Volkanovski Dando uma de ditador Um verdadeiro Fidel Castro Né, gente? Ó, eu vou te falar uma coisa Eu achei a do Steve Miotic Bem colocada Aí o seguinte, cara Do Steve Miotic Ainda tem um outro detalhe Que a categoria Acho que ajuda muito Essa troca A gente viu o Miotic Por exemplo Contra o Daniel Cormier Que foi um lutador Que na média Ficou claro Que ele estava à frente Foi superior Foi melhor E ainda assim Ele perdeu uma luta Porque a categoria Dos pesados Ela tem essa dinâmica De mudança Então Fiquei até um pouco Chateado comigo mesmo Por ter sido a primeira pessoa A falar E ter deixado passar essa Mas você vai Você está começando bem Assim Tem só 10 anos de esporte Exato Chego lá Um dia eu aprendo Não Assim, cara Estou sem pressa também Qualquer Entendeu? Se eu ficar bom ali Para os 70 e poucos Estou feliz também Não tem problema Cara, sobre o Ian Blachowicz Que foi um que eu citei E aí depois também Como você já falou Do Volcanovic Que não vou ficar repetitivo Acho Os argumentos são esses Eu vou ser sincero Mas se vocês tiverem Alguma coisa adicionada Por favor Tá ok No meio pesado, cara A gente tem o Glover Teixeira Que vai fazer Que está garantido Tem, na verdade Tem vários problemas aí, né Porque tem o Israel Adesanya Que deve lutar Contra o Ian Blachowicz A gente obviamente Quer ver Como é que o Adesanya Vai se portar Com 93 quilos Tem uma diferença ali De potência O estilo de luta dele Vai ter que mudar um pouco Ele não vai poder ser Aquele mesmo atleta Muito móvel Entre saia Aquela coisa toda Porque está mais pesado E está pegando um cara Com características diferentes Mas já é um risco enorme O próprio Glover Teixeira Para o Ian Blachowicz É uma ameaça grande E se ainda passar por isso Cara Olha, você tem aí O Alexander Hatice E o Iri Prochaska Que eu acho que são dois Também assim Tenebrosos Se ele lutar Contra esses três caras E passar pelos três também Não vou falar que está No hall dos melhores Mas assim Muda de patamar Porque são três bombas Passou por uma Já tem outra ali Que o estilo do Glover Para ele é péssimo É um cara que tem tudo Para poder anular Realmente o jogo Do Ian Blachowicz E se passar Pega um dos dois garotões Que estão voando Então acho que é mais ou menos Por aí Sobrou nada, né André? Não, sobrou Eu não falei O André vai falar Que o... Você quer que eu entrego O que ele vai falar? Ele vai falar que o... O Durinho vai ganhar do... Você quer falar? Você quer falar o que ele vai falar? Você quer falar o que eu vou falar? Pode falar, pô Você vai falar que o Durinho Vai ganhar do... André Estou errado? Você viu que eu falasse Todo dia O cara está ficando um monstro, André Já tomou Monto Cloverfield Cloverfield Carrano É Cara, eu acho que vocês foram bem Nas colocações de vocês Volcanovis Que O Arrovic Concordo com vocês Quanto ao Miotic Eu discordo De vocês dois Eu acho que a gente tende Depreciar um pouquinho As habilidades do Do Miotic O jeito que ele vem Para cada luta Você vê que ele veio rápido Veio mais cico Para essa última luta Contra o Cormier Então eu acho que Ele já venceu O Enganu Acho que tem grandes condições De vencer Acho que vai vencer o Enganu De novo Contra o John Jones É uma encódmuta A gente não sabe Nem se o John Jones Vai aparecer para lutar Por conta das Peripécias dele Fora do octógrafo Quanto mais na categoria De pesos pesados André Só para deixar claro Você está prevendo Uma cheirada? Ah cara Eu não consigo prever nada Desse cara Pode ser uma cheirada Pode ser um atropelamento Pode ser qualquer coisa O cara é um bicho É muito maluco O cara é bicho maluco Lutas de MMA E fichas criminais Ele já está expandindo Os poderes Para pé psicológicos dele Vai norte repórter Né? Niterói É Mãozinha no vidro Assim né Pã 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 Mais ou menos isso Cara o Camaru Eu vou ser breve né Porque a gente já está falando Bastante nesse primeiro tema Tem bastante coisa Para conversar Eu acho sim Que o Durin Vai vencer o Camaru Usman Eu acho que o Camaru Perde esse cinturão O jogo dele está ficando Cada vez mais desvendável E o Durin É o cara que treinou Com ele ali durante anos Sabe exatamente Onde é que o calo aperta Onde ele pode jogar Eu acho que o Gilbert Está numa crescente E vai tomar Cinturão do Camaru Já estou dando spoiler De próximo campeão É A gente pode já Entrar nessa né Quem vai virar campeão Do UFC Em 2021 O André Já está apostando No Durin E eu acho Que o Francis enganou Vai virar campeão Em março né E aí A gente tem uma opinião Diferente Mas mais alguém Que vocês acham Que vai virar campeão Do UFC Em 2021 A gente tem o Davidson Figueiredo Apesar do empate Com uma cara De que pode ser Um cara que vai se sustentar ali O Piotr Rian Vai ter lutas difíceis Por exemplo O Ojo Amand Sterling É um encaixe já Tecnicamente Chato Para ele Que é um striker né Ali você tem O Volkanovski Que a gente Todo mundo concordou aqui Que é grande a chance De ele perder o cinturão Peso leve É uma interrogação Você pode ter um novo campeão Sem ter Alguém destronado né Podem tirar o cinturão Do Habib Peso médio Adesanya Vai voltar Para defender Pelo menos uma vez E aí as duas categorias Que a gente já cobriu Mais algum nome Teve até que eu não falei Sobre perder o cinturão E apesar de ser Uma excelente lutadora Mas mais uma vez Baseado nessa questão Do casamento de estilos Tem as meninas também Exatamente Tem as meninas Porque tem duas atletas Que estão crescendo muito E melhorando Onde pode ajudar A ter um encaixe bom com ela Que são A Amanda Ribas Desculpa E a Mackenzie Dern Que tem um estilo Que pode assim Sobrevivendo Na trocação Tem tudo para poder Levar ela para águas profundas E conseguir quem sabe Uma vitória por finalização É um estilo que encaixa Dá jogo Se passar pela paluta Começa em pé É bom lembrar isso Então assim Sem contar com a Rose A Rose que já pode Cozinar Marrunas Exatamente Já pode disputar o cinturão em breve Então talvez Quando a Amanda e a Mackenzie Chegarem Ou se chegarem Talvez já não seja mais Nem a Jang Que esteja no topo da categoria Eu adiciono a essa lista aí O Riri e ProRasco Eu acho que esse cara Vai ser campeão Meio pesado em 2021 Pode anotar aí Um jogo muito difícil De ser decifrado Uma trocação Diferente O cara tem muitas armas Uma troca de bases constante O cara pouco ortodoxo Longilíneo Completo Bom em pé Bom no meio do caminho No meio campo ali Bom de chão Então eu acho que Se pintar uma oportunidade Para ele em 2020 Porque tem isso também O lance é oportunidade Se pintar oportunidade Para ele Vai ser campeão Se não pintar Eu acho que em algum momento Ele vai ter esse cinturão Da categoria A terceira pergunta aqui É quem vai terminar 2021 Com o cinturão dos leves André Rabib Nurmagomedov Eita ferro Não vai parar então Ah cara Não Eu acho que não Eu acho que isso aí São aquelas pausas Que muitos lutadores A gente vê fazendo O Conor já fez várias vezes De aposentar e tal O cinturão Primeiro Não foi destituído O cinturão dele Ele continua como campeão Continua como top Pound for pound Já falou Que se a mãe Deixar ele volta Isso mostra que o cara Quer continuar Porque se ele não Quisesse mesmo Ele falava Tá aqui o cinturão Não tô Não quero mais Tô fora Para de me testar Usada Que não parou ainda Você entendeu Então tudo isso Dá muita pinta De que Ele vai continuar lutando O Dana falou Que já Que vai conversar com ele Pra ele voltar Eu acredito Que ele volta Para pegar Um compromisso Inédito Eu acho que ele não volta Para lutar Contra o Conor Nem contra o Goethe Nem contra o Poirier Então eu acho que ele volta Para lutar contra o Chandler E contra o Charles Oliveira Creio eu Pelo legado dele Em busca do 30 a 0 Então E contra qualquer um desses Que eu falei Seja repetido Ou seja inédito Eu sou mais o Habib Então eu acho Que ele continua campeão Cara eu tô aqui Tô numa dúvida cruel Entre Porque eu tô pensando Estratégicamente Certo O que que acontece Você tem a luta Entre o McGregor E o Poirier em janeiro Dessa luta Vai sair uma Certamente deve sair Uma parte Ou da disputa De cinturão inaugural Ou talvez até Quem for vencer Eles vão tentar Forçar com o Habib Caso ele realmente Volte a lutar Eu não acho que ele vai voltar Posso estar Redondamente enganado Inclusive Mas Aí eu já tô pensando No próximo Passo Ou seja Quem talvez Dê uma esperada E se beneficie disso Pra poder terminar Um ano como campeão Eu vou ficar Entre o Charles Oliveira E o Michael Chandler Eu pensei muito Em falar de Justin Gates Mas Eu imagino Que possa ter Uma luta Entre esses caras Por ali E Bastante contra gosto Eu vou tirá-lo Então eu vou ficar aqui Ou com o Charles Oliveira Ou com o Michael Chandler Talvez até com o Chandler Com um pouquinho De vantagem Por conta Do fato De ele estar Digamos Inativo No momento Então assim Ele vai ter oportunidade De construir o próprio caminho Pra chegar no final do ano Que vem Como campeão É Essa categoria Talvez é a mais Nebulosa Porque a gente não sabe Se o Habib Volta Se não volta Talvez seja o tiro Mais no escuro De todas essas perguntas Aqui Todas são Na verdade São os gladiadores Do terceiro milênio As arenas O octógono A arena montada Como se fosse A arena de um coliseu Número Número 4 A Amanda A Amanda Número 4 Porque assim É uma mulher Que ele não perca Se a gente entender A configuração O Patrício ainda tem Duas datas Se ele vencer A próxima luta Claro No GP dos Penas Vai ser o Emmanuel Sanches Na semifinal E aí se ele passar Vai ser o AJ McKee Na final Então assim A gente já está falando Mais de 6 meses De trabalho O Patrick vai lutar Nesse meio tempo Então se ele vencer Ele provavelmente Já estará nessa posição Então eu acho Que o Patrício Vai acabar Com mais uma vitória Do Patrick Abrindo mão Do Cinturão dos Leves Que estaria Sem defesa Há 2 anos Ele venceu O Michael Chandler Em maio de 2019 A categoria mais populosa Do Bellator Acho que o próprio Koukia vai pressionar Ele Alguma coisa do tipo É claro que a pandemia Piorou tudo Porque o GP Ficou meio engessado E já era para ter acabado Há muito tempo Agora Também quero deixar o seguinte O Patrício É uma luta Muito Mas muito Muito difícil Que é o AJ McKee Nesse GP Ele é bem favorito Contra o Emmanuel Sanches Que é uma luta Muito difícil também Mas eu acho ele Bem favorito Mas o AJ McKee É um cara 17-0 Jovem de Acho que tem 20 24 25 anos Filho de um ex-lutador O Antônio McKee É um fenômeno É muito grande Para a categoria Bem maior do que o Patrício É muito bom em pé Muito bom de queda Muito bom no chão É um fenômeno É um moleque Que está atropelando Todo mundo Que enfrenta Em minutos Então acho que o Patrício Vai narigar Vai narigar Vai atropelar Vai tirar foto Com fuzil Pintar o cabelo De louro pivé Igual o Balotelli No Flamengo Pintar o cabelo De louro pivé Tirar foto Com fuzil Bater o carro Na linha amarela 22 no Maracanã Sai da capa do jornal Vai queimar a perna Em cano de descarga De moto O que ele vai fazer O que ele vai arrumar Dessa vez Bom Cara O céu é o limite Para esse cara Sem fazer pegadinha Falando sério Agora Ele pode ser Campeão Da categoria de pesos Pesados se ele quiser Se ele tiver afim mesmo Porque potencial A gente sabe Que o cara tem Mas Tem que ter Aquela rotina De Foco de campeão Não dá para querer Viver vida De maluco Eu acho que Se ele tiver focado Estiver no gás Preparado mentalmente Para buscar Cinturão peso pesado Eu acho que a estreia dele Pode ser Assim Fenomenal Sensacional E pode se tornar Campeão sim Mas Repito John Jones É uma incógnita A gente não sabe O que que O que que vem por aí A vida do cara É roteiro de filme Filme de ação Vou profetizar aqui Não sei se o Carrano Concordo Mas John Jones Não vai se dar bem Com o peso pesado Não acho Que ele vai se criar Partindo da premissa Que eu acho Que o Engano É favorito Contra o Miotic Em março John Jones Enganou Acho que o John Jones Acaba mal Esse é meu Palpite Vendo o copo Meio vazio Agora Se o Miotic Vence O Engano Principalmente repetindo O que ele fez na primeira luta Botando para baixo Eu acho Eu acho que ele Ele vai chegar Ainda 5% Mais Desgastado 5% Mais Veterano Contra o John Jones Aí eu acho Que a chance do John Jones Ter uma estreia boa Porque ele só vai lutar Pelo cinturão Cresce muito Então depende do adversário Mas pelo que está Na minha cabeça Aqui Eu acho Que o John Jones Vai se atrasar E sabe qual é a minha dúvida Maior assim Até antes de bater Sem querer bater A carteira do Carrano Pô O cara não é meio pesado Que a categoria dele Que ele reinou Durante tanto tempo Já mostra Um declínio Evidente Uma queda De performance Evidente E ele está Meio que Tentando se enganar Dizendo que ele não estava Tão motivado Que não sei Caralho Para mim Sabe Para mim Está querendo arrumar Uma desculpa Para si A gente já viu Como é que funciona A cabeça dele Nas redes sociais Eu acho que Se não é meio pesado Já estava começando A azedar O caldo Para ele Porra Na peso pesado Então Pode ficar mais esquisito Ainda Mas vamos ver De onde a gente pode Esperar tudo Né Carrano É E aquela mãozinha Aquela mãozinha Do Francis enganou Com 12 quilos A mais do que ele No dia da luta Entrando limpa Sei não Cara Eu vou falar uma coisa Você perguntou Sobre a estreia dele Eu tenho minhas dúvidas Se ele vai estrear direto Pelo cinturão Eu acho que o próprio Mick Maynard Os caras vão trocar Uma ideia com ele E falar Cara Pega uma luta antes Só para você dar um Sabe Eles arrumam uma luta interessante Alguém que vá Dar um samba Até para o Miotic e o enganou Rodarem lá Provavelmente em março Então acho que tem Essa possibilidade De lutar antes E sendo assim Aí eu acho que ele vai estrear bem Entendeu E aí beleza Pode acontecer o que vocês falaram E a queda pode ser até maior Mais para frente Mas eu acho Tendo a acreditar Que por mais que ele mereça E enfim Tenha como pedir isso Quero subir direto Disputando o cinturão Porque abrir mão do meu lá Eu acho que vai acabar Vão acabar convencendo ele A fazer uma lutinha antes Última pergunta Para a gente embalar Aqui o podcast É Qual jovem promessor Vai explodir em 2021 E aí por jovem promessor Eu digo alguém Com menos de 30 29 anos Por exemplo Raoni Barcelos Pô É um cara que promete bastante Mas é um cara que eu acho Que tem 32 33 anos Se não me engano Alguém que está mais Ainda no início da caminhada Não estou dizendo que vai ser campeão Que vai virar desafiante Número um Mas que vai assim Progredir bastante Em 2021 Cara Eu vou falar dois Então Assim que eu acho Que vão se dar muito bem Um É o galês Jack Shore Que foi campeão do Cage Warriors O Tanque Ele está hoje 13-0 no MMA Peso galo Está numa categoria Que vai dar para ele Crescer ali Dentro do ranking Se ele chegar Ainda não está Mas acho que É um cara que tem tudo para Ele lutaria No final do ano Mas a luta acabou cancelada Ele acabou tendo algum problema Se eu não me engano E não conseguiu lutar Mas é um cara que eu acho Que tem tudo para aparecer E despontar muito bem No próximo ano E o outro é o nigeriano Barra americano Sojik Yusuf Do peso pena Que é um excepcional Lutador também Está vindo muito bem No UFC Está com uma Com uma baita moral Dentro da organização Ganhando boas lutas Entrou pelo Contender Series E acho que é um cara também Que pode aparecer muito No peso pena No próximo ano Não sei também Aonde Até onde vai chegar E qual vai aparecer Mas são dois caras Com esse perfil Muito jovens O Sojik Se eu não me engano Ele está com 26 27 Ele chegou a lutar no Brave Eu lembro dele Ele fez uma luta lá só E depois foi para o UFC já Não foi um cara Que marcou muito Na época que passou Mas depois que foi para o UFC Despontou mais ainda E o Jack Short Se eu não me engano Ele tem 24 A 25 anos É um baita lutador Eu lembro dele Bem na época do Cage Warriors E tal Eu acho que é um cara Bons atletas O Brett Jones Agora foi para o Bellator Tem um moleque Ryan Giggs Também Ryan Giggs O Gareth Bale Você tem muita gente boa Ali no No País de Gales Que pode Que pode brilhar Humor né André A gente vai tentando Tentando entreter o povo Ryan Giggs Aliás Que pô Tem uns episódios Só um detalhe Tem uma das coisas Mais absurdas Ele engravidou A esposa do irmão dele Gente boa Manter tudo em família Manter tudo em família Que nem nos velhos tempos Estilo belo e moral Aliás Falar em histórias Interessantes Sobre o esporte mundial Existe o podcast Historiador do esporte Entendeu André Já ouviu? Recomenda? Ouvi Ouvi não Eu ouço E recomendo O historiador do esporte Desculpa esse barulho É meu jatinho Que tá pousando aqui Eu percebi Meu cunhado ia ao mercado Comprar um engradado de cerveja Tá pousando meu jatinho Então eu tenho aqui O jatinho particular Lá aqui no meu quintal Ele foi do mercado ali Já voltou Césninha? É um Césninha? É um Césninha É um Césninha É isso O cara quer ver o cara aí Quer chamar um avião Pra apelido carinhoso Não, não Eu tenho um Césninha aqui É Rapaz, até esqueci O que a gente tava falando O que que era mesmo? Quem? Promessas Promessas Georges georgianos Erradicado na Espanha Tem então dupla Tripla nacionalidade O cara é alemão O nome dele no ano de 2021 Novo pra caramba Monstro Que Maiev Já é uma realidade Mas é jovem Peso pesado em inglês Chamado Tom Espinal 27 anos de idade Se não me engano Cartel 9-2 Muito bom de boxe Treinou inclusive Com o Tyson Fury O super campeão Peso pesado de boxe Completo também Faixa preta de jiu-jitsu Muito bom lutador Esse rapaz Ele tem essa Olha o Césninha Ele tem Ele tem essa combinação De boxe afiado Com jiu-jitsu De altíssimo nível Então eu acho que Essa é uma combinação Que dá muito certo E é muito veloz Peso pesado não Muito grandão Veloz e jovem Numa categoria Bastante envelhecida Então Tom Espinal Pra gente ficar de olho E a brasileira Amanda Ribas Entre as mulheres Também 27 anos A gente não precisa Ficar falando aqui As qualidades da Amanda Todo mundo já conhece Já sabe Então acho que 2021 É o ano dela também Cara Eu acho que o menino É porque assim Se a gente tiver fome De jovens promissores Abaixo de 30 anos A gente pode citar facilmente O Marvin Vettori E tal Mas Esses caras Assim O próprio Hansard Kimaev Esses caras Eles já estão Num ponto Que eles só vão enfrentar Os melhores do mundo O que o Daniel Cormier fala Eles já chegaram Num lance É que eles não vão Ter um ano Com muitas lutas Assim Porque eles ficam limitados Aquele clubinho Por exemplo Caras que estão Um pouco mais atrás Um cara que eu acho Que vai avançar Em 2021 É o Magomed Ankalaev Mais um daquelas bestas Do Daguestão Meio pesado Que vem de duas vitórias Por nocaute Sobre o Ian Kutelaba Ele não tem tanto hype Assim Na categoria Até 93 quilos Mas é de uma ráscala E eu acho Que ele vai Ele vai terminar Esse ano Entre os top 3 Ele não vai chegar Em disputa do cinturão Mas pelo menos Top 3 Top 5 Eu acho Que ele chega Outro que eu acho Que vai avançar Esse ano Que virou piada De salão Porque fala muito Folclórico Cheio de marra E o pessoal gostou De tripudiar Da derrota dele Mas eu acho Que o Sean O'Malley Vai avançar Em 2021 também A derrota dele Para o Chito Vera Foi uma derrota Assim Verdade seja dita Meio fora da curva Ele tomou aquele Tostão Na panturrilha Que você perde O controle das pernas Mesmo E acabou entregando Mas eu acho Que ele é um cara Que é difícil De ser parado Nessa categoria também Ele é muito grande Para peso pena Eu acho Que o Sean O'Malley É um cara Que tem potencial Para terminar o ano Como top 5 Também E aí eu vou adicionar Ainda assim Apesar do que Acabei de citar Anteriormente Eu acho Que 2021 Será o ano Do lobo Lucas Carrano Eu acho Que será o ano De Hans Que o Maev Explica o porquê Não sei se ele vai Conseguir chegar Numa disputa Por cinturão Em primeiro lugar Porque o Leon Edwards É uma luta dificílima Em segundo lugar Porque até se ele vence O Leon Edwards Em janeiro Porra Esse cinturão Está uma paciência Cansada Está uma coisa Travada Impressionante O Durinho O Usman Era para lutar Em maio A gente já está Falando em fevereiro De 2021 E nem tem Contrato assinado ainda Aliás A gente vai gravar Um podcast Com o Durinho Vamos tentar entender O que está acontecendo De repente vai para Março Abril E depois ainda Tem Kobe Kovi Então é Magdal Que também não está Assinado E provavelmente O vencedor Dessa luta Do ponto de vista Comercial Vai estar na frente Vai receber O Tyrell Shot Então aí a gente Já está falando De repente O ano 2021 Acabou Para o cinturão Dos meio médios Então até se ele vencer O Leon Edwards Ele pode ficar Completamente travado Mas aí O Hansel Kimaev Tem a opção De como é um lutador Frequente Não gosta de ficar parado De ir treinando Com peso médio Ele vai E pega aí Um peso médio Top 15 De repente Um Chris Wiseman Um cara assim Top 10 Alguma coisa assim E eu acho Que assim Pela mentalidade Que ele tem Pela frequência Que esse cara tem Ainda que ele perca Para o Leon Edwards Em janeiro Ele vai Aí vai voltar Aquela narrativa dele De lutar Todo mês Todo mês Eu acho que Com essa mentalidade Com a qualidade técnica Que ele tem Eu não acho Que mesmo perdendo Ele vai ser estrondado Humilhado Pelo Leon Edwards Então Ainda que ele Que ele Tenha uma derrota Ele vai lutar Todo mês E vai abocanhar Mais 3 ou 4 vitórias Aí E vai Eu acho que ele vai ter Um ano muito bom também Então Bota o Hansel Kimaev Na lista Alguém quer acrescentar Alguma coisa? Olha Renato Só uma última Aqui então Para adicionar A gente Você falou sobre os 30 anos E tal E eu estava com 3 E eu meio que me segurei Para não falar E tal Até porque não é uma promessa Assim né Tem bastante bagagem Mas eu acho que vale a pena Mencionar também A Tatiana Soares Ah é Eu ia mencionar ela Eu não mencionei Porque ela não luta né Foi retirada do ranking E tudo Exatamente Mas ela é uma atleta Que quando atuar E se atuar Ela tem totais condições E ela tem uma situação Acho que também Por mais que ela já tenha 30 anos Eu acho que é uma situação Um pouco excepcional Até porque ela estreou No MMA um pouco mais tarde Por conta do passado dela No esporte olímpico Então acho que vale Essa menção também Até para a gente ter Mais uma representante Do time das meninas E porque realmente É uma garota que tem Potencial aí Para poder fazer barulho Se lutar né Acho que o mais importante É isso Se é muito fundamental Ele é fundamental nesse caso Mas vamos embalar aqui O nosso podcast Meu querido Lucas Carrano Temos o abraço da cobrinha Essa semana De repente um abraço da cobrinha Para 2020 Eu posso deixar Assim O certo mesmo Seria dar o abraço da cobrinha Para o ano inteiro né Que esse ano foi uma merda Então vamos Vamos começar assim né Nessa Nessa vibe Mas ó cara Tem alguns abraços da cobrinha Eu vou dividir Você sucinto em cada um Primeiro para o Greg Hyde né Que era um jogador De futebol americano Meia boca Chegou no UFC Começou a fazer barulho Botaram o negócio E agora é um pau atrás Do outro que ele está levando Então fica aí O abraço da cobrinha Para o Greg Hyde Que perdeu na luta De abertura Do card principal E é um cara Que sempre que perde Mobiliza as massas Quando ele perde Agora o meu Da semana mesmo cara Eu vou dar um abraço Da cobrinha Para aquela cena Lamental Que envolveu Como é que chamou Aquele YouTube Ela é Jake Paul Renato Tem os dois Tem Jake Logan Paul São irmãos Quem que foi que jogou O balão de água Ah o Jake Paul É o Jake Paul Meu irmão Aquilo foi uma das coisas Mais constrangedoras Vergonha Cringe né Vergonha alheia Que eu lembro de ter visto Como diria o comediante Chris Rock As cenas em guerra Nas estrelas Mais reais E acreditáveis Do que aquilo né Porra Mas com certeza Cara Aquilo foi uma das coisas Primeiro assim né Que você já começa Com o Brandon Shaw Que não é famoso Por ser um dos seres humanos Mais brilhantes da terra né E aí pô Monta uma atuação ali Tipo nível Sabe Filme B Filme que passa tipo Sei lá Na rede TV Dia de sábado De madrugada Bota aquilo ali Faz aquela cena Ridícula E no final das contas Foi o que eu comentei Até no retweet Da mensagem que deu o Renato né A sorte dos caras É que como Tal qual aconteceu Com o Otávio Mesquita né Durante muitos anos Quando vai acordar Os famosos Já estão todos Microfonados Com o ambiente bem iluminado Isso foi ótimo Então pra eles né Quando passa o Jake Pô olha que sorte Pegar o Dylan Dennis Já bem iluminado Já microfonado Com os caras Maquiado Maquiado Então assim Que sorte que eles deram Parabéns Ficou muito bom Tá bom Pó e olha Aproveita que esse ano Tá fraco de filme Já mete no Oscar Porque ó Demais Mara 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 André Um grande abraço Pra você Que tenhamos um 2020 Muito legal Muito interessante Que o filhote Cresça legal Mas como o público Tá demandando Temos que saber Qual é a imitação Da semana Tem isso Tem isso Ou é Bob Esponja Ou é Daniel Sarafian Tem alguma nova aí Não tem o Bob Esponja Sarafian não Porra Tem uma boa Não tinha pensado Não tinha pensado disso Não dá Não dá Bob Sarafian Bob Sarafian Trabalha esse personagem É vou trabalhar Porque não dá São vozes completamente diferentes Mas Obrigado cara Valeu Tomara 2021 Vai ser melhor E um abraço Pra todo mundo Foi um prazer Estar junto com essa galera Aqui em 2020 Mais um ano Que a gente está junto Aqui no sexto round E vida longa Então Vida longa A todos nós Vida longa Ao canal E vida longa Ao MMA Nesse esporte Que a gente tanto ama Beijo pra vocês Nenhuma imitaçãozinha Assim Ah você quer que eu faça alguma Qualquer uma São essas duas Que eu sou bom cara O Sarafian E o Bob Esponja Eu imitava o Valide Não é muito boa a imitação não E aí a gente recebe A visita do Processinho também Então me processa Me processa Sabe por que O UFC É a Copa do Mundo Do MMA E o Jungle Fight É o maior Evento Da América Latina É parabéns André Realmente É um talento Muito grande Esquece Esquece Meus amigos Um grande abraço Não Ficou Ficou Um grande abraço Voltamos semana que vem Com mais uma edição Do nosso podcast O podcast não vai parar A gente Vai botando entrevistas Vai conversando aqui Também entre a gente Quem quiser escutar Pode escutar no Spotify No Apple Podcast No Google Podcast E também agradecendo Sempre aos membros Do sexto round As pessoas que financiam O nosso trabalho Podcast Os quadros novos E tá gostando aí Dessa frequência maior É graças aos membros Do sexto round Se você quiser virar membro também E ter alguns benefícios Como sorteios e tal É só clicar no botão Seja membro No YouTube Se você estiver assistindo Aqui no YouTube Ou em outra plataforma É só se dirigir Ao YouTube É isso Um grande abraço a todos E até a próxima